A CIDADE NO BRASIL Bom dia, maldinha! Como é que é? Como é que é? Estamos aqui na bancada stand da... Motul! O que é que a gente vai fazer? Vamos rodar ali uma rodinha para nós. Estou estar bastante animada. Domingo é o último dia aqui do Superbike. Vamos ver aqui. Olha, a bancada da Motul. Como podem ver, há ali uma rodinha à trás. Que dá para rodar e ganham prémios! Fantástico! A gente ganha onde? Um sprayzinho para limpar o capacete. Eu não ganhei nada. É uma... Não ganhei nada. Não ganhámos. Não ganhámos. Só as pessoas. Agora, vamos rodar para ganhar. E o que é que vai calhar aqui à Kika? Um prémio. Não ganhá. E aí? Não ganhámos? O que é que está? Não ganhámos? Não ganhámos! Não ganhámos! Vamos lá! É tudo merda! Uma merda! É tudo merda! Está viciado o jogo! Deixá-lo jogar duas vezes, depois só deixam jogar uma vez e é tudo merda! Não calhou nada! Hoje a mim não me calhou nada, hoje a mim não me calhou nada... Uma treta! Mas olha, já agora, vejam aquele simulador ali, é fixe! E estão aqui as superbikes, não, são as trezeiras, as supersportes, os venham ver... Viram esta moto? Isto é uma R3, basicamente, é tipo toda do aço, uma R3 que nem é uma moto muito esportiva... É, mas não é! E há, tipo... Que era aquela Samurai? Muito fixe, venham cá ver as outras aqui à frente! Samurai é 44 que a Kika quer, também é uma R3, mas a gente já lá vai vê-la! Diz Samurai... Isto tem na mão do vencedor das 300! Eles agora vêm buscar as motos, provavelmente vem a revê-las... Aqui bebe-se um bocadinho e não é cedo! Não pode, então, perder o contacto... A Kika quer! A Kika quer! Aquela é a Kika quer! 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 Pronto! É isto! A gente agora vai ver umas corridas... Neste caso ainda não está na hora da corrida, mas... Já vamos ver! Fiquem ligados! Para trás!